Olá gente linda, hoje é dia de gravar receitinhas aqui no meu canal, hoje eu vou ensinar para vocês um bolo de mandioca com coco, delicioso, eu tenho certeza que vocês vão adorar, é uma das melhores receitas aqui do YouTube, pode acreditar, antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal, enquanto vocês estiverem assistindo o vídeo, coloca o joinha lá, então bora lá essa receitinha maravilhosa, beijos! Então gente linda, bora lá esse bolo de mandioca ou aipim, como é conhecido né gente, delicioso! Os ingredientes eu vou colocar na descrição do vídeo, o que nós vamos precisar? Então eu já vou fazendo aqui, já vou colocando e vou falando, 4 ovos, nós vamos colocar aqui, 5 ovos, perdão, 5 ovos, 1 xícara e meia de açúcar, a minha xícara é de 200 ml, então a gente vai colocar isso aqui, nós vamos colocar a margarina, que são 4 colheres de sopa de margarina, é isso mesmo, 4 colheres de sopa, tá? Não pulem o vídeo, por favor! Eu coloquei a margarina, um pouquinho no micro-ondas, tá? Agora nós vamos mexer tudo isso daqui Misturamos tudo isso daqui O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui gente, eu quero mostrar direitinho isso aqui pra vocês Aqui eu tenho 800 gramas de mandioca, no caso, eu passei no processador, é mandioca crua Se você não tiver processador, ou você bate no liquidificador, ou você rala No caso, eu passei no processador, 800 gramas de mandioca crua Aí a gente vai colocar aqui dentro, tá? Deixa eu pegar uma colher aqui da margarina, pra eu ir colocando aqui, ó E vamos mexer Mara, eu posso bater esse bolo no liquidificador? Olha, se você bater esse bolo do jeito assim que eu coloquei no liquidificador Ele vai ficar tipo um pudim, você entendeu? Você fazendo desse jeito, ele vai ficar assim com aspectos de bolo mesmo Aí gente, feito aqui ó, prestem atenção Eu tenho aqui uma xícara de farinha de trigo Porque a farinha de trigo, ele vai deixar o bolo mais fofo Não é obrigatório você colocar a farinha de trigo Se você quiser um bolo mais tipo, assim, como um pudim, você não coloca a farinha de trigo Como eu quero mais assim, é que fique parecido mais com o bolo Você coloca a farinha de trigo, pra ele crescer um pouco mais Se você não coloca, ele fica assim meio pesado Então uma xícara de farinha de trigo Repetindo, não é obrigatório você colocar Eu coloco porque eu gosto da textura do bolo Vocês entenderam? Ó, aí você mexe, tá vendo? Dá uma mexida Eu peguei o leite aqui, gente Eu vou colocar meia xícara de chá de leite Somente meia xícara, tá? Meia xícara Eu tinha colocado uma lá, mas eu vou usar só meia xícara, tá? Não vou colocar muito leite não Porque a consistência da massa já está boa Não é necessidade de colocar uma xícara Usei meia xícara Duas xícaras de chá de coco ralado Dá um total de 400, assim, mais ou menos 400 gramas Vamos colocar aqui, ó Esse coco ralado é em fluxo Você pode usar aquele de fininho também Então, duas xícaras, tá? Olha só como que vai ficar o nosso bolo Você pode fazer pra vender esse bolo Ele fica muito gostoso Muito gostoso mesmo, viu? Ó, não é um bolo que você precise bater muito Somente misturar, tá bom? Olha Olha como que ele fica Pronto, somente isso, tá? Agora, eu vou colocar uma colher de sopa de pôr royal Tá vendo, gente? E vamos misturar Olha, eu coloquei Quando eu comecei a fazer o bolo Eu coloquei o forno pra pré-aquecer Em 200 graus, tá? Ó, você vai ter uma mexida Boa A massa fica muito bonita E você pode fazer naquelas forminhas pequenas Para vender, tá bom? Pode fazer naquelas forminhas pequenas Aquelas de fazer... Como é que chama? Ah, esqueci agora Cupcake Essas coisas aí Pronto, gente Ó, já misturei aqui É somente isso, gente Somente isso Agora, eu vou colocar Ó, ficou lá Eu vou colocar esse bolo na forma Então, bora lá comigo Agora, nós vamos colocar O bolo aqui na forma Olha que massa bonita Que fica, gente Tá vendo? Agora, a gente vai acertar tudo aqui Prontinho Esse bolo vai no forno É, pré-aquecido Em 200 graus Mais ou menos De 40 a 45 minutos Ele demora um pouco mais Pra assar Porque é um pouco pesado Quando tiver douradinho Você espetar assim Que sair sequinho Porque tá bom Daqui a pouquinho eu volto Gente linda Olha como que ficou o bolo Que coisa mais linda Gente do céu Olha só Ele vai lembrar Sabe o que? Queijadinha Só não tem queijo aqui Mas fica uma delícia Pra você vender Ó, dá pra ganhar Muito din-din Agora eu vou esperar Esfriar um pouquinho Eu vou desenformar E vou mostrar pra vocês Tá? Daqui a pouquinho eu volto Bom, gente linda Chegou a hora Da gente cortar O nosso bolo Uma coisa Eu vou falar pra vocês É uma das melhores Receitas aqui do YouTube Pode acreditar nisso Ó, ele sai super fácil Tá vendo? É só virar E ele sai Tá? Agora nós vamos Cortar esse bolo Então bora lá comigo Nossa senhora O primeiro pedaço Eu quero que saia bonito Tá? Ele tá um pouco quente ainda É melhor deixar esfriar Mais um pouco Mas eu vou cortar Ele parece uma queijadinha Viu, gente? Então bora lá comigo Hum Tirar um pedaço assim Gente, isso é muito bom Pronto Ai, tem coco Que delícia Então bora lá Olha aqui Vamos tirar aqui Gente, dá uma olhada Nesse bolo Dá uma olhada Nesse bolo com coco E o coco em flocos Gente, fica melhor ainda Tá? Ele Não sei Fica mais gostoso Eu acho Que aparece mais o coco Dá uma olhada Agora eu vou colocar No pratinho Deixa eu pegar Um pratinho aqui Gente do céu Faça aí Que vocês vão adorar Deixa eu colocar aqui No pratinho Bem bonitinho Tirei um pedaço grande Pra ficar bonitinho Na foto, né? Agora deixa eu virar O bolo aqui dentro Aqui saiu Alguns pedaços De coco Deixa eu ajeitar aqui, né? Aqui do ladinho Assim Com maior capricho, né? Prontinho Aí Pra gente Pra sair bonito Na foto, né? Dá uma olhada Gente Dá uma olhada Nisso Olha que bolo Sensacional Sensacional, né? Agora vamos provar Essa maravilha Bora lá comigo Então, olha Hum Tcharam Chegou a hora de provar Olha como esse bolo cresce Ele não fica embatumado Como eu falei Lá no começo do vídeo, né? Ele fica assim Um aspecto muito bom Olha Fica fofinho Gostoso Fica essa receita aqui Que vocês vão adorar E ainda por cima Lembra a queijadinha Bora lá provar Então Cheio de coco ainda, hein, gente? Então Deixa eu virar aqui Pra pegar aqui um pedaço Pra provar pra vocês, tá? Então Bora lá comigo Eu vou pegar aqui Com a mão mesmo, gente Vou segurar assim Que fica melhor Tá? Ó Hum Hum Gente Sensacional Esse bolo fica divino Mais um pedacinho Olha Dá uma olhada nisso daqui Dá uma olhada Ó Bora lá comigo então Ó Hum Gente Divino Faça aí que vocês vão Se surpreender Hum Muito bom Então eu vou ficando por aqui Com essa receitinha Maravilhosa Corre lá Comprar mandioca Fazer o seu bolo Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele quer Compartilhe nas redes sociais Rumo a 2 milhões Compartilhe com seus familiares Seus amigos Eu tenho certeza Que vai fazer o maior sucesso Esse bolo Beijos Adoro vocês